tudo bem com vocês bom galera quer aprender a fazer é muda de peixinho da horta olha como ela é ela é desse jeito aqui eu comprei só uma mudinha só uma mudinha ao tanto que deu ainda tem um outro ali ainda numa pernineira de parede aí o tanto que deu uma mudinha ela pode criar mais de infinitamente ela vai crescendo entendeu é pra você fazer a muda você pega o uma que está bem forte ó essa aqui ó isso aqui está bem forte também é com bastante folhas ó você pega levanta ela assim ó se como você pode ver aqui deixa eu tirar aqui ó que a raiz tá vendo você segue o tronquinho aqui ó só você cortar um pouquinho para baixo olha como que é a raiz dela deixa eu mostrar aqui para vocês foca aí focou olha como que é a raiz aí você deixa ela de lado e prepara e prepara um um vazinho um outro vaso eu vou usar a caixa de leite e aí você faz a pega uma terrinha preta uma terra vegetal olha como que é a terra aqui ó ó terra pretinha vegetal aí é só pegar pegar ela a parte que tá com a raiz e plantar aí ó pronto agora é só regar e depois caso você plantou na caixinha de leite pegar e plantar em uma jardineira ou em um vaso igual eu fiz aqui tudo bem se vocês gostarem aí se inscrever no canal e deixa um comentário aí para ajudar nós na divulgação e deixa o like falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto